É fundamental no movimento espírita brasileiro o princípio da autonomia das instituições. Isto porque, como o movimento se estrutura de maneira federativa, isto é, todas as instituições têm autonomia, não há nenhuma subordinação entre as instituições. Isso significa que cada instituição no movimento espírita brasileiro, tanto a Federação Espírita Brasileira, quanto as federativas estaduais, quanto as instituições espíritas, não possuem entre elas qualquer tipo de subordinação. Elas se organizam de maneira voluntária, preservando sempre a sua autonomia de atividade. O que significa que todos os procedimentos de convergência de ideias não se dão por imposições, mas por acordos. Não se dão por obrigações legais, mas por adesões voluntárias ao ideal. É um processo mais difícil, porque reclama discussão, porque reclama diálogo, porque reclama conversa. Mas é um processo mais eficiente, porque implica uma transformação de dentro para fora. Porque proporciona a troca de impressões. Porque proporciona a necessidade de, através do diálogo, verificarmos a melhor maneira de organização das atividades do movimento espírita. É por este motivo que o trabalho da unificação é um trabalho de aprimoramento das habilidades de dialogar, mas também das atividades de vivenciar o Espiritismo e o Evangelho de Cristo em toda a sua plenitude.